Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você vai além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao vídeo, guys. Guys, eu tô hoje em mais um dia aqui do CSGO.net, acho que é o terceiro vídeo seguido, tentando tirar a faquinha do M9 aqui. A gente não conseguiu nenhuma faquinha legal e hoje eu tô aqui com o M9, o CELIN. Dá um E, M9, CELIN. E, guys, ontem eu peguei, cara, uma faquinha pro M9 aí, só que não tava muito bonita. E o que eu fiz? Eu vendi, comprei brindes, tirei brindes, comprei, tirei, comprei muitos brindes, muitos skins, brinde especial, muita coisa, cara. E agora a gente vai aqui, mano, o M9 tem 80 dolinhos, que é 50 da faquinha que ele ganhou na aposta, mais 30 do brinde dele, né, que ele depositou 300 e poucos dólar lá. E, na verdade, nem é tudo isso pra quem deposita 300 e poucos dólar, é 100 reais, mas eu tô dando um pouquinho a mais pra ele aí. E ele tem 80 dólar pra escolher uma faquinha pra ele, cara. M9, você só escolhe. Então, pô, essa, ou essa, cara, essa flipzinha aí, parece ser bonita. Essa flipzinha, eu já tive, a Safari Mesh, ela não fica com desgaste, tá? E ela não é esse valor, ela é 100 dólar. Falei, ó? E ela, ó, ventreira de guerra, ela desgasta, mas, ó, e o de testes pra frente, tá vendo? Então. Tem ela, tem estileto, ela vem 100 dólar, cara, ela vem 20 dólar mais caro, tem falcon, mas falcon você não gosta, tem bow e tem ursos. A escolha é sua. Ah, urso também seria massa. Tem luba também, como se você ganhou uma faca, sei lá, você é que escolhe. Até aqui você pode escolher. É, pô, uma, 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 uma ursos, hein, então. Qual? Isso aqui é qual? Ah, tanto faz, pô. Exor Shed. Ursos e Shor Shed. Eu gostei, eu gostei da ursos. A ursos e Shor Shed é 111 dólar mais barata, essa daqui. Tem a ursos night, que a gente tentou pegar onde, sei lá, não veio, né? Foi a primeira faca que eu falei, onde você tenta pegar. Ela pode vir 111 ou 130. Qual agora? Tem a Safari Mesh. É, qualquer uma aí, pô. Não, você escolhe. O ursos é legal. Não, você escolhe, a faca é sua. A Safari Mesh, ela não fica feita de guerra, não, já tive uma. Aí é você que escolhe. Cara, é aquela primeira lá, então, que você viu lá. Essa daqui? É. Bora então, guys, tentar pegar o urso da M9 aqui, espero que venha de primeira. E veio de primeira. Beleza, M9, já pegamos sua faca. Já era. Beleza. Agora é o seguinte, guys, vamos tentar profitar pra pegar a minha. É, dá uma call aí, Selin. Quatro Lula, Molusco, beleza. Quatro Lula. Quatro Lula. Eu sei, eu li seu pensamento, cara. Eu li meu. Caralho, eu li o pensamento do cara, velho. Tô de hack. 100 dólares, Selin, SM4? Lol, cara. Isso é evidente, hein, velho. O que? É, dá. É um profitaço, velho. Mano, essa daqui, essa daqui vai dar. Eu acho que essa abertura aqui agora vai dar muito ruim, cara. Ou não, né? Ou não, só essas duas pagam. 300 dólares lá, Imperatriz. 43, 76, 72, 72, 76. O que? Eu desolei, tipo. Mano, não é possível. Essa daqui vai dar muito ruim. Essa daqui vai dar muito ruim. Vai dar ruim. Essa vai dar ruim, na boa. Não, pô. Vai vir a fade agora. Aparei que ia dar ruim. Não, pensei que fosse parar. Que susto. O cara quase me deixou surdo. Que? Né? Que? Mano, não é possível. Falta vir Fire Serpent. Fire Serpent. Foda-se. Fizemos 580 com 300 all. O que aconteceu aqui, velho? A Lula é muito boa com essa caixa. E, mano, eu quero uma faquinha pra mim, de 300 doll por aí. O que a gente pode tirar? O que sobrou aí pra gente, 300 doll. Mano, eu posso tirar... Tá, eu poderia tirar Caravit Lore, Baneta Gamma Doppler, M9, essa daqui não vem. Baneta Lore, não. Esqueleton. Caravit Black Laminate, mano. Quantas vezes eu já ia tentando pegar esse diabo, cara? Ah, o Ursus Doppler ali, ó. Então, o Ursus Doppler, quanto será que ela é? Porque eu gostei. Eu gostei, velho. Guys, eu já volto. Voltei, guys. Seguinte, mano. Tá 1.900, mano. Mano, essa é hoje de 273 dólar em reais da... Dólar em reais da 1.400. Ela tá 1.900. Tá 500, é mais caro? Sério isso? É, tá bom. Não tá ruim, não, hein? Falar pra vocês. Pode pegar. Agora, vamos ver outra aqui. Vamos ver outra. Vamos ver... Sei lá. Boi... Não, Boi... Carambit Black Laminate, velho. Que é sempre... Só que é uma pena que eu não vou poder ficar. Que eu vou vender pra... Comprar brinde, né? Eu não vou poder ficar, mas fazer o quê? Ela é 2.200. 2.300. 2.300. 2.600. Só que ela é... Também ela é... Nossa, ela é 70 dólar mais cara. Não compensa, né? É, não compensa. 300 reais por 70 dólar? Não. É, pô. 70 dólar vai dar quase... 400 reais. Vamos tentar pegar essa ursa, então? E a Flip Fade? Tá, vamos. Também parece interessante, pô. Sim, mas foi o seguinte. Canaife. Tem faca que não tá aparecendo aqui. Pronto. Vai que tem alguma faca barata aqui, né? Igual onde tá aparecendo. Tá aparecendo uma ursa Staggertooth por 200 dólares. Você vê que ela tava... Peraí, não é essa daqui que ela é muito mais barata? Ou sim? Ah, não. É, essa daí mesmo. Ela é muito... Ela é 100 dólar aí. Ela vem 140, 160. 160. Ah, não. Mas tá barato. Não tá compensando aí, Timão. Essa daqui, ó. Falkion. Eu sei, todo mês eu tiro uma dela pra comprar Venebride. Porque eu vou usar as facas que tem o melhor preço, ó. Eu não quero 70 dólar nela. Mas esse mês eu não quero dela, não. 246. O Staggertooth, tá vendo? Porra. Mas a Doppler tá valendo mais, não tá? A Doppler é melhor. Vamos pegar a Doppler, vai. Guys, espero que venha. Ah! Aí vem. Aí vem. Repensou. É o seguinte, vamos vender isso daqui. Seguinte, mano. Nesse vídeo, eu vou tirar a faca do M9. E a minha faquinha aí pra vender pra comprar Venebride pra vocês. Que vai dar aí mais ou menos 340. Opa, caralho. Quase M9. Quase M9 fica sem faca, velho. Tô pensando no mesmo vídeo, eu ganho em Perp. É. Tem um negócio aqui, velho. Cara, essa daqui compensa. Olha. Olha. E se viu uma fio de teste ainda? Nossa Senhora. Será, manos? É melhor ela, hein? E essa daqui é aquela faca do presbugado, não é? Não é essa daqui o presbugado? Deixa eu ver. Ah, não. Arrumaram, arrumaram o presbugado dela. É. Arrumaram. Esqueleta ou Urban Masked? Tá, manos. O que a gente tenta? Qual que era? Era essa daqui, né? Será que a gente tenta essa? Só... Vai. Vai, vai. Vai dar bom. Deixa eu fazer umas contas aqui só. Calma aí. É. Caralho. Por que tem uma urso de Doppler de 405? Deve ter uma ali de 511. Essa daqui. Mano. Bora lá, velho. Ai, foi rápido. Não veio. Nossa. Não veio. Guys, o negócio vai ser tentar ursos mesmo, cara. Fala aqui. Bora lá, vai vir. Veio, 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 veio. Veio, veio o God. Meu Deus do céu. Ai, meu coração, velho. Ai, meu coração. Vera aí, mano. Vamos transformar 12 dólares em 10 mil, vai. Cal. É, a gente já profitou muito, velho. Mano, confia, Seren? Vai. Uma caixa e a gente ganha 150 dólares com uma abertura. Só se diga. Quem confia digita um, caralho. Quem confia digita um, vai vir 300 dólares ainda. Porra, 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 caralho. Respeita, mano. Respeita. Respeita, caralho. A gente perde agora 100 dólares. Porra. Deu bom. Caimã, 40 dólares. Não. É, uma hora ela ia ter começado a dar ruim, né? Uh, 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 uh. Ah, filho. Respeita, filho. Respeita. Respeita, filho. Quantos que temos aqui? Essas três faquinhas aqui, ó. Dá pra me tirar as três agora, se eu quiser. Eu vou fazer o contrato, então. Não! Se fuder. Aí você fica sem faca, viada. Aí a menor chora. Tudo pelo entretenimento, tá ligado? Mano, vocês gostaram aqui de uma caixa, um alto? Só se liga aqui, então. Calma aí, guys. Oi! Alô? Nossa, rapaz, eu já achei que... Tô gravando. O quê? Cinco dólares? Já olho, calma aí. Gravi. Algo externo de cinco conto, mano. Dez dólares. Dez dólares. Quê? 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 Ah, tá. Ih. Manos. Vamos fazer o seguinte, guys. Vou solicitar isso daqui. Vou solicitar isso daqui. E vamos esperar vir. E eu já volto com vocês. Guys, chegou duas propostas aqui. Vamos ver. Duas propostas. Chegou uma. Veio testado em campo, é do M9. Pera aí. Testado em campo, veio 110 dólares, M9. 589 reais, mais do que a outra. Mais barato e mais cara. Aceitando a da M9 aqui. E a nossa não pode ter vindo pouco usada, velho. Não pode ter vindo pouco usada. Não pode ter vindo pouco usada. E veio nova de fábrica. Tá bom, não veio com phase legal. Mas ela veio... A Doppler. Ursos Doppler. Ela veio pra gente. 362 dólares. 90 dólares mais cara. 1.900 reais. E... Vamos aceitá-la aqui. Ela vai ser vendida pra comprar a Blint. Mas eu consigo ficar usando ela hoje pra brincar um pouquinho. Gravar uns vídeos e depois eu vendo ela. E parece que tá phase 2, phase 3. Phase 1, quer dizer. Eu acho que é isso. Nem sei, velho. E guys, eu vou lá dentro do jogo mostrar essas belezuras pra vocês. E já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.